Na paz do outono, Com o grove profunda, Teu vulto de ave leve e ligeira, Sobre a alameda cheia de rosas, Que o luar inunda, Sombra de cega. Pluma ligeira, teu vulto suave, Sobre a alameda é um arrozinho, Cheio de rosas, Na paz do outono. Na paz do outono, Grove e profunda, Teu vulto de ave leve e ligeira, Sobre a alameda cheia de rosas, Que o luar inunda, Sombra de cega. Pluma ligeira, teu vulto suave, Sobre a alameda é um arrozinho, Cheio de rosas, Na paz do outono, Na paz do outono. Na paz do outono, Na paz do outono, Na paz do outono, Na paz do outono,